Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Vivo de Moto. Começo aqui com essa cena linda da Vick, para você marcar bem como ela está, como ela é. Se você não é inscrito ou inscrita do canal, esse é o momento de você se inscrever para acompanhar uma mudança radical que essa moto sofrerá. Radical, anota aí. Então já se inscreva para você não perder nenhum capítulo, vai ser muito massa, vai ser muito legal ter sua companhia aqui. Acompanhando a mudança que essa moto vai passar. É, já passou por algumas, não sei se você reparou aqui. Ela está com escapamento esportivo ACS. O contato lá da ACS está aí na descrição, está na tela também. Conversa com o seu Mário lá. Esse é um esportivo 2,5 polegadas. Tem um ronco que eu vou te mostrar nesse vídeo ainda, fica aí. Maravilhoso. É o mesmo que está na Vick, a moto do sorteio. É maravilhoso o ronco. E ela passou por uma outra mudança aqui na traseira. Quem fez foi o Vini, lá da Pro Street Motors. É, lá o parceirão. Mesmo espaço que trabalha o Diego Corrêa. Olha aí, fizemos um, vamos pôr assim, um suporte diferente aí para setas. Olha só que coisa fina. E as setas vieram parar aqui atrás, do lado da lanterna. Eu acredito que a Yamaha, se estivesse fabricando a Drag Star ainda, copiaria esse projeto do Vini aqui. Porque ficou perfeito, ficou a cara da moto. As setas, originalmente, eram aqui. Eu vou ainda providenciar uma tampinha aqui, cromada, para cobrir isso aqui, esse buraquinho, né. Porque ela vai receber alforges laterais, lindos, usados. Não são do Bolsas para Moto dessa vez. Esse daqui é, da nossa querida Joelma, Bolsas para Moto. Mas aqui não, são usados. Eu digo que o primeiro Feirão Palveio e Mercadão das Pulgas deu muito certo. Porque eu comprei esses alforges do Glauco, que trouxe lá para vender. Nem deu tempo de colocar em exposição, eu já comprei. Vão aqui para a Vick. E também, a moto Drag Star Vermelha, do nosso amigo Adão, foi vendida. Antes de ontem, é, foi assim, o Feirão foi no domingo, ele veio no domingo com ela lá. Foi sábado e domingo. Foi no domingo que ele trouxe. Na terça ou quarta-feira, já, um inscrito de Jaguariuna entrou em contato e fechou o negócio. É, muito massa. Deu super certo. Uma moto vendida está perfeito. Um produto adquirido, e eu vendi muita coisa minha também. Coisa que eu, né, gosto de guardar minhas coisinhas. Mas eu vendi muita coisa minha também. Fiz troca. Foi muito legal. Em breve, mais um. O segundo Feirão Palveio e o segundo Mercadão das Pulgas, lá na Parada Vivo de Moto. Então, essa motoca aqui, eu vou dar... O máximo de spoiler que eu vou dar é isso. Ela vai sofrer uma mudança radical. Que você, de repente, pode até no futuro próximo aí, querer fazer na sua. E nós faremos para você. É, uma parceria com o Marcos, lá da Marf Garage. Vai ser muito massa. Essa moto não vai ser nada disso que você está olhando. Ela já recebeu várias customizações bacanas aqui. Esse guidom aqui, especial, que é o Vick. Tem até aqui uma inscrição aqui que o Brawl faz, ó. Vick. Esse guidom é o Vick. Ele é mais curvadinho ali, o pullback. É muito confortável. Lembra muito a pilotagem, assim, de uma virago. Ficou delicioso. Ficou perfeito. Além do visual bacana, eu gostei muito. Ficou perfeita a pilotagem também. Daí, recebeu aqui já minhas plataformas em inox. Estão sem a lixa no meio ali, antiderrapante. Deixei assim pelada, ficou legal. Já está aqui com as plataformas. Tem algumas ainda, tá? Está também com o protetor de cárter. Fabricação própria aqui. Também tem alguns. Eu mandei fazer mais alguns. Muitos pedidos. E eu acabei fazendo mais alguns. Mesmo na correria que eu estou, consegui. Então, protetor de cárter. Plataformas em inox. Guidonzinho. Vick. Essas capas de manoplas, recentemente eu coloquei. Vou deixar o link para você, se quiser adquirir. Dão conforto danado na pilotagem. Mercado livre, baratinho. Isso aqui é para Big Trail. Mas caiu muito bem numa custom. Os bancos Peninha. Olha aí. Show de bola. Olha o Ford. Não sei se vou ficar com o traseiro. Ou só com os laterais. Ainda vou ver na hora de fechar o projeto lá. Mas essa moto vai ser transformada. Inscreva-se. Não perca. Você que gosta desse tipo de conteúdo. Mexendo na moto. Transformando. Customizando. Esse é o conteúdo que você não pode perder. Essa moto vai passar por uma grande. Eu diria mega transformação. Será outra moto. A Vick. Será a nova Vick. A partir dessa transformação. E você acompanha nos próximos vídeos. Aqui no canal Vivo de Moto. Valeu. Um forte abraço. Muito obrigado pela companhia. Um videozinho curtinho. Só para te chamar. Para se inscrever mesmo. E não perder. A transformação da Vick. Forte abraço. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.